A educação financeira, quem tem filho pequeno sabe aí a dificuldade de ensinar o valor do dinheiro. Pois é, vamos falar sobre a educação financeira e quem está aqui com a gente é a educadora Maíra Cordeiro. Boa tarde, Maíra, seja bem-vinda de volta. Muito boa tarde, aproveito para pedir desculpa pela minha voz, mas eu não poderia deixar de falar de um tema tão importante para vocês. Isso entendemos, meu amor. Vida de professora, né? Maíra, como é que a gente pode ensinar os filhos desde pequenos a importância que o dinheiro tem, a maneira correta de economizar, enfim. Como é que um pai pode fazer isso com a criança da maneira que ela entenda? Primeiramente, é tão importante isso, porque nós temos, por exemplo, 40% das famílias brasileiras que estão no SPC Serasa. São mais de 61 milhões de pessoas endividadas no Brasil. E grande parte disso é porque justamente não teve uma educação financeira desde a infância. Então, saber lidar com o dinheiro se aprende primeiramente em casa. Então, os pais, eles devem orientar, ajudar, mas principalmente ser o exemplo. Então, adianta você querer ensinar a educação financeira se você na sua casa não pratica isso. Então, existem várias formas. Sempre falar sobre o dinheiro com as crianças. Tirar essa crença de que o dinheiro é sujo. O dinheiro é muito bom, mas ele tem que ser administrado. Então, saber poupar, saber gastar, saber guardar e saber principalmente como gerenciar e planejar as coisas que você quer. A partir de quantos anos a gente começa a falar com a criança sobre o dinheiro e a mesada funciona ou não? A partir dos dois anos, vocês já podem ter cofrinhos. E aí, incentiva na ludicidade, na brincadeira. Com isso, a mesada é um instrumento muito importante para essa educação financeira, mas ela tem que ter alguns detalhes. A mesada não é só você dar o dinheiro à criança. Você tem que orientar e ensiná-la como ela lidar com isso. Então, alguns especialistas dizem que de três a seis anos, você já pode dar mesada. Você pode dar, por exemplo, nesse caso, é semanal. Então, você dá, por exemplo, moedinhas até no máximo dois reais por semana. A partir de seis a dez anos, eles dizem que o cálculo é um real vezes a idade da criança por semana. Por que por semana? Porque nessa idade é mais fácil a criança gerenciar semanal do que mensal. E aí, a mesada passa a ser mensal dos 11 aos 18 anos. Que aí, o cálculo, em média, é três reais por semana vezes a idade da criança. Então, por exemplo, uma criança de 12, um adolescente de 12 anos, receberia 144 reais. Só que aí tem um detalhe. Eu não concordo muito com esse cálculo, porque o valor da mesada vai de acordo com a possibilidade da família. Claro. Claro, quem pode dar mais ou quem pode dar menos, o importante é dar. Por quê? Qual é a função principal da mesada? É fazer com que a criança aprenda a gerenciar. Então, eu tenho aquele dinheiro, eu tenho que saber que eu só tenho aquele, por exemplo, até o final do mês. Então, eu tenho que saber como é que eu vou gastar, o que é que eu vou planejar e, principalmente, poupar. Então, é importante orientar as crianças, os nossos filhos, a poupar de 20, pelo menos 20% do que se ganha da mesada para planejamentos futuros, para ações, para o que a criança quer adquirir. Bacana, né? Então, no caso, a criança vai... Eu penso assim, eu entendo, eu como mãe, por exemplo, eu dou uma mesada ao meu filho e digo, a partir de agora, todos os seus gastos, tipo, cinema, quero sair com os amiguinhos, quero ir comer uma pizza no final de semana, tem que ser com esse valor. Exatamente. A mesada, ela funciona principalmente para lazer e entretenimento. Então, lanche da escola, gastos, continua sendo da família. Normal. E aí, você tem que explicar justamente isso, você deu a mesada, normalmente, a mesada é importante dar no dia que o pai recebe dinheiro, a mãe. Então, ó, você tem 30 dias para gastar esse dinheiro, então você tem que se programar, você tem que se planejar. E essa educação começando em casa, esse adolescente, quando ele começar a trabalhar, vai ter muito mais facilidade de gerenciar o seu dinheiro, sabendo que ele tem que gastar, mas também tem que guardar, né? Também não adianta só guardar sem saber como usar. É verdade. Maíra, você vai dar um curso, né? Isso, sexta-feira, estou fazendo o meu primeiro workshop para pais e educadores, especificamente ensinando como é que esses pais e esses educadores podem ajudar os filhos a criar autonomia e planejamento. Isso, na vida e nos estudos. Então, vai ser um workshop muito interessante. Eu vou trabalhar com questões de neurociência, psicologia positiva e programação neurolinguística para tratar sobre isso. O teu Instagram é? É arroba maíracordeiros, maíracorri, tem todas as informações. Tá certo. Obrigada, viu? Gente, nosso programa acabou, ela já está ali, linda e maravilhosa, pronta para o Tambaú Esporte. Vanessa e Abraes, cheiro, amanhã a gente se encontra. Até amanhã, pessoal.